Jogou nossa história de você em tudo Destruiu os sonhos que de mim eu sonhei Peça amor, calmas pra você Você merece um tipo de pior, mulher de ver Agora se está aí de camarote Eu quero que eu me gira Vamos lá no senhor de ver Eu quero que eu me gira E você que eu peguei na senhora de minha jantadeira Agora se está aí de camarote Eu quero que eu me gira Vamos lá no senhor de ver Eu quero que eu me gira Eu quero que eu me gira E você que eu peguei na senhora de minha jantadeira Pra aprender que a lua não é brincadeira Como é que você me gira Ainda tem coragem de falar com o mundo A gente não tem coração, não tem juiz Veja que fez ninguém me fez pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te devo Você não merece um porcento do amor que eu te devo Eu quero que eu me gira E aí Peça amor, calmas pra você Você merece um tipo de pior, mulher de ver Agora se está aí de camarote Eu quero que eu me gira himor do ciro... Agora se está aí de camarote Eu quero que eu me gira Agora se está aí de camarote Eu quero que eu me gira E você tem que ver a semana já da boa Aprendendo a colar é brincadeira